A comissão formada pelos vereadores Zé Carlos, Luiz Rossini, Rodrigo da Farmadique, Jorge Schneider, Sidão Santos e presidida pelo vereador Marcos Bernardelli, analisou projetos nas dez reuniões mensais em 2018 e durante as reuniões ordinárias quando a matéria solicitava o parecer do grupo. Conforme o regimento interno, é da competência da Comissão de Administração Pública opinar e emitir parecer sobre as proposições que se relacionem com os servidores públicos, os contratados e os prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara. Além das proposições relativas à estrutura administrativa e organizacional dos dois poderes municipais, a criação e extinção de cargos, convênios e acordos de qualquer natureza, contratos e consórcios, bem como aos relacionados à contratação de propaganda e publicidade oficial do município. Foi um trabalho muito intenso, porque vários projetos de envergadura foram trazidos à análise e votação, então fica aqui, na realidade, os cumprimentos também ao vereador Rafa Zimbaldi, porque ele nos deu todo o suporte, ele simplesmente também organizou de forma muito adequada as nossas agendas, nessas agendas mensais. Então, fica também o agradecimento ao presidente Rafa Zimbaldi. Em relação às expectativas para este ano, Marcos Bernadeli acredita que a Comissão vai ter muito trabalho durante o primeiro semestre. Ele lembra que em 2018 serão realizadas eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Talvez, como todo ano em eleição acontece, no segundo semestre nós vamos ter, talvez, uma redução, em virtude até da não apresentação de projetos. Mas o primeiro semestre promete ser tal qual foi esse segundo, de muito trabalho, trabalho exaustivo, e, evidentemente, estarmos aqui à disposição, com tempo, para votação e análise dos projetos.